O que é o louro? O que é isso, louro? O que é isso, louro? Olha galera, olha galera, o rei do louro, é? Louro? Olha, louro? O que é isso, rapaz? Olha o jeito do louro, galerinha. Louro? Oi, louro? Corralinha, linda? Olha galera, o rei do louro. Louro? O louro cheio de lorota, é? Cheio de onda, o louro, é? Louro? Pequito rico? Pequito rico? Pequito rico? Louro? Pequito rico? Louro? Coisa linda? Pequito rico? Pequito rico? Pequito rico? Pequito rico? Lindo? Pequito rico? Lindo? Pequito rico? Piquito rico Piquito rico Coisa linda Olha a galerinha, ele fala piquito rico Né, Luri? Piquito rico Meu Luri lindo Piquito rico Piquito rico Olha a galerinha, ele falando piquito rico Piquito rico Esse meu Luri é lindo, né não, galera? Piquito rico Lindo Meu Lindo Aí é lindo esse meu Luro, né? Piquito rico Luro Luro Piquito rico Coisa linda Diz assim, Lurinho Tchau, galera, até o próximo vídeo Piquito rico Piquito rico Piquito rico Piquito rico